Porque te incomodam as minhas exigências Não fico contigo pra me sustentar Já expandi a minha consciência Não ligo se você é pobre, rapaz Relaxa! Deixa que eu banco meu luxo e riqueza Pra isso eu quero salários iguais Tá reclamando? Então volta pra Amélia Já que tanta falta ela te faz Eu lembro dela que sofria ao teu lado Passava fome pros filhos teres que ter Entenda que agora tá tudo mudado Pra Amélia... Tchau! Tchau!